Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta quarta-feira. Brasil produz álcool do bagaço da cana. Governo financia a usina que vai produzir com tecnologia de ponta. Operação no Rio de Janeiro integra policiais e prende 60 pessoas em 13 dias. E ainda, municípios do sul do país que sofrem com as chuvas recebem ajuda para atender desabrigados. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às sete da noite. Até lá!